Beleza, Multicristo! Show de bola, mano! Qual é o primeiro passo pra você mixar uma voz foda, mano? Tipo, de uma forma foda. Você precisa primeiro organizar. É o que eu considero da organização e limpeza, mano. Mano, organize os seus vocais antes de tudo. Por que, Multicristo? Porque vai ficar muito mais fácil de você identificar cada voz, cada faixa de voz, o que é que é o que, e assim definir qual processo você vai usar pra cada coisa, mano. Tá ligado? É literalmente você tá dando nome aos bois. E outra coisa que eu recomendo é você usar uma cor pra cada tipo de coisa. Então, pra voz principal de tal pessoa eu vou usar uma cor. Pra o adlib da pessoa eu vou usar outra cor e assim por diante. Tá entendendo? Então é o seguinte, vou focar agora na organização e na limpeza. Eu vou mostrar tudo o que eu faço aqui pra vocês. Fechou? Eu vou trazer todos os arquivos de áudio pra cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, já que aqui tem do cut, eu vou colocar a voz principal do Tresury aqui. Isso eu tô organizando, beleza? Eu gosto primeiro com beat, depois as vozes, voz principal 1, adlib 1, tipo, do artista 1, né? Aí depois voz principal do artista 2 e as adlibs do artista 2. Assim fica mais organizado. E aí o que eu tô fazendo, mano? Eu simplesmente apertei C, né? Pra ativar, você pode simplesmente vir aqui. A ferramenta de corte sai cortando tudo que não tem nada, mano. Pronto, cortei, tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Aqui eu vou nomear o nome do artista, é assim que eu faço. Então o nome dele é Kurt, da Real Jug Boy Kurt, a mesma pessoa, pra quem não sabe. E eu vou selecionar uma cor pra ele. Colocar a cor azul, vamos supor. Volto no Eclipse. E agora a voz principal dele tá aqui. Mesma coisa, adlibs dele. Adlib Kurt, ou simplesmente adlibs K. E eu vou colocar uma variação de azul, indo pro... Não, eu vou botar um verdezinho, um azul meio verde. Azul esverdeado. Ou verde azul azulado, como vocês queiram chamar. Esse aqui são os adlibs dele. Eu já sei que é o adlib. Por isso que é bom você organizar, fechou? Não, eu vou botar um verdezinho, um azulinho, 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 um azulinho.